E fala galera, canal Cartolas e Canária trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Esse aqui é mais um vídeo aí da nossa série de vai e vem do mercado Dessa vez trazendo notícia aí do meia Gustavo Scarpa galera, exatamente Então assiste o vídeo até o final, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal E ativa o sininho pra você não perder nada que acontece no mundo da bola, beleza? Então bora pro vídeo Galera, recentemente na manhã desta quinta-feira, dia 4 de janeiro Surgiu aí a notícia aí do Fox Sports que o Flamengo tem trunfo na manga E pode acertar com o meia Gustavo Scarpa galera, exatamente A notícia é o seguinte, Flamengo aguarda situação de Scarpa e tem trunfo na mão Pra acertar com o meia do rival O rubro negro espera rescisão para tentar assinar com o jogador tricolor Então galera, o Flamengo aí entrou também na briga pra fechar com o Gustavo Scarpa galera O rubro negro está esperando apenas aí a rescisão do contrato do Scarpa com o Fluminense Que provavelmente será rescindido aí nos próximos dias Pra tentar aí fechar com o meia Então comente aqui embaixo o torcedor flamenguista O que você acha do Scarpa no Flamengo Com certeza seria um dos melhores meio-campos aí do Brasil Scarpa e Diego Então esse aí foi o vídeo, vou deixar o link aqui embaixo pra você ver a notícia Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino pra você não perder nada, beleza? Então até a próxima, valeu, falou Fui Rumble like you're crazy